Música Hoje não tem ensaio Na escola de santa O morro está tente O pandeiro calado Maria da Penha A porta-bandeira Ative o fogo às vezes Por causa de namorado Hoje não tem ensaio Na escola de santa O morro está triste O pandeiro calado Maria da Penha A porta-bandeira Ative o fogo às vezes Por causa do namorado O seu desespero Foi por causa de um velho Dizem que essas marinhas Não teve entrada no céu Apareceram a tocha no mundo Rolando pela ribanceira A pobre infeliz Teve vergonha de ser Mãe soberba Hoje não tem ensaio Hoje não tem ensaio Música 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 Música